Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal aqui, vamos agilizar. Cadê aqui? O que tem no Super 7? Hoje nós vamos pegar a nova McLaren 650S, a Lambo Aventador, o Ford GT40. O que tem na loja do Forza Tom? Essa ferra aqui é massa, eu gosto dela. Vamos fazer logo isso aqui, event lab. Ih, é de rali, velho. Vamos lá, agora solo. Vamos entrar aí, vamos entrar. Um evento, só uma corrida só. Eu fiz a tunagem da BMW aqui, 2005, classe B. Mas esse carro aqui está com aderência boa para a classe B, não está não? Deixa eu ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gente, eu não estou usando trava no gatilho, do freio, tá? Do controle. E eu acho que eu melhorei meu tempo, tá? Vou deixar esse recado depois aí para a galera. Eu acho não, meu tempo melhorou. Mas só que assim, não peguei a mão ainda não. Então, às vezes melhora e às vezes eu travo o... Porque eu não acostumei, né? Travo o pneu mesmo. Mas só de triscar no freio, velho, não precisa nem apertar aquela agonia para o carro parar. Ele já freia bem. Oi, HT. É o Hot Melik? Espera aí. Bora. Olha que pista da hora. Gostei, velho. Essa aqui deve ter dado trabalho, né? Ou então no computador deve ser fácil fazer essas pistas aqui, não? Com mouse? Nossa, eu gostei muito dessa pista. Tem como ver o código dela? Mas quer ver? Essa pista aqui não deve caber 10 jogadores no modo online, né? Geralmente não cabe. Vamos, vamos. Eu gostei, mano, dessa pista. Quer ver? Vamos ver a pressão que eu estou usando no freio aqui na hora que eu aperto o freio. Sem trava. Ó. Eu fico olhando, né? Aí eu vou e erro. É só umas burrifadas. É só umas burrifadas, sabe? Pronto. É só as burrifadas de álcool gel. Bora, bora. Tá vendo? Nick Televisão tá aí? Sem RWD não dá. Bora. Ô raça. É a da RWD. Ô raça ruim. Nossa, velho. Top. Gostei dessa pista aqui, viu, Nick? Dá pra fazer um evento aqui, ó. Da galera aí dos TW. Ó, quase travou ali. Ó, ó, ó. Cuidado, rapaz. Diferencial ali, hein? Deu uma puxada, velho. Ih, rapaz. Eu deixei o diferencial dela em zero e já compartilhei a tunagem, hein? Será que eu tinha que deixar em 20? Mas só travou essa vez, né? A galera aí que gosta de reduzir igual louco vai... Vai travar a roda. Motor original, hein? Motor original, motor original. Boa, boa. Vamos lá, vamos ver aqui o próximo aqui. Tem esse aqui, ó. Três pontos. Bora logo nisso aqui, que o cabaré é esse, velho. Bora entrar aqui pra ver o que é isso aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Esse aqui eu não vou, porque as turnagens dos eventos estão todas compartilhadas. Esse aqui eu não vou, porque é pneu de drag, né? Ó, tem a BM aqui de novo, mas tem essa galera aqui, ó. Eu tô achando que é evento de rally, não é? Eu tô achando que esse evento aqui é evento de rally, mano. Sabe com quem que eu vou? Ó o tanto de carro, ó. Tem carro pra caramba, velho. Não, esse aqui é bom, ó. Esse carro aqui é muito bom. Não é rally, não, velho. Não é rally, não. Que diabo é isso aqui, rapaz? Daqui a pouco vai ter aqueles Globo da Morte, certeza. Rapaz, tem até asfalto... É, 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 estrada de madeira também, caraca. Rapaz, eu senti uma queda de frame aqui, Forza. Ô, Mike, que legal. É legal, é legal, é legal. Uar... Mike Brawl... Que que é isso aí? Que que é isso aqui, Mike Brawl? Vamos lá, vamos lá Meu controle Eu tenho dois controles, né O outro controle meu, que tem a trava no gatilho Eu deixei o controle cair no chão Com USB conectado E quem joga, é... Eu não jogo com pilha, eu jogo com USB conectado no controle desde o 360 Mas só que quando ele cai assim, a entrada estraga, Azul Estragou a entrada Aí eu tô usando o outro controle, né, que veio com videogame Aí eu não conectei a trava do gatilho E eu acredito que meu tempo melhorou muito, velho Olha a televisão O que é isso aqui? Rapaz, parece que eu tô subindo a montanha É, eu tô subindo alguma coisa Ih, eu não quebrei o bagulho lá, velho O que é isso, Mike Brown? Ah, meu Deus do céu A gente tem que dar duas voltas nisso aqui, velho É, dependendo do carro não vai dar bom nisso aqui, não Bora, agora eu vou na velocidade Agora eu vou na velocidade Quero nem saber Agora eu vou na velocidade Deixa eu mostrar o freio aí, ó A pressão de freio que eu tô usando aqui Eu só encosto o dedo, velho E o carro já para Bora Essa curva aqui eu não sei fazer ela, não Ei, já perdeu o cheque aí, rapaz Bora Caraca, velho Que lugar é esse? Meu amigo Coisa de louco isso aqui, cara Quebrou, não Achei que eu ia quebrar o bagulho Tem um caminhão ali, velho Parado Tem um caminhão parado ali Pô, não é corrida de rally, não Mas a terra aqui E aquela madeira ali Ela perde um pouquinho de aderência, né Pronto Vamos ver o próximo aqui Agora é Tem uma placa de perigo aqui, ó Brinquedo de pista Classe S2 Obrigado, Zil, pelo Prime Dia 1º de julho Lançamento do Fórmula 1 Beleza Combinado, hein Eu acho que eu vou fazer a campanha dele e levar para o canal Se tiver a campanha igual foi o 2020 Eu vou levar Eu gostei demais É 300 metros, tem que pular, velho Vai, vai, vai 410 metros Pagando e Zonda R Tá com a tonagem compartilhada Ou qualquer outro carro aí Brinquedo de pista Qual que é o próximo aqui agora? A gente tem aqui, ó Um radar de velocidade Tem que passar aqui com Ariel Nômade A 217 Beleza, eu vou vim daqui, ó Deixa eu marcar aqui, ó E eu vou vim daqui Bora Vamos ver se vai dar aqui 220, hein Ariel Nômade Ariel Nômade A turnagem do Ariel Nômade tá compartilhada Vamos ver aqui qual é o próximo É um desbravador, né Tem que ser com classe C Um bug classe C O desbravador Bora, bora, bora Não Ei, quem comprou overclock Me marca no Instagram Tem essa de não me marcar, não Ou então comenta no YouTube lá Pelo menos pra onde saber Pô, mais de 10 pessoas já comprou E só tem 3 lá me marcou Tá com timidez, né? Bora, por aqui, ó Por aqui, ó Vai, 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 vai Me marca lá, pô Na humilda Na humilda E para de falar que é energético Não é energético Não, gente É suplemento Ó, a gente já ganhou aqui a McLaren Será que ela vai ser boa, mano? Vamos ver o próximo aqui Agora é uma corrida, né Vamos fazer essa corrida aqui, ó Classe A Muscle Bora entrar no evento aqui, ó Bora lá, Muscle Ó, tá compartilhado esse Cadillac 2016, hein Eu não tomo muito assim também, não Bora Só uns 3 copos de café por dia, pô Bora A tonagem tá compartilhada Vamos Carrinho vira bem, hein Ô, manobrinha boa Ei, rapaz Vai Manobrinha boa As curvas aqui nem precisa frear os boot freia Eu tô sem trava, hein Eu acho que o carro entra melhor na curva sem a trava Eu não sei porquê, velho Acho que é porque a gente tem um... É... Ganha... Eu acho que ganha alguns milésimos jogar sem a trava Com a trava é bom E sem é um pouquinho melhor ainda Pra quem sabe, né Eu mesmo não aprendi ainda Porque a gente só dá uns toquesinho no freio, né Talvez se o cara baixar a pressão da trava por uns 80% No lugar dos 90%, deve ficar bom Não, o boot não dá conta, não Os boot aqui é doidão demais Vamos, vamos Acelera, acelera Vamos, vamos Vamos Gostei do carrinho Só que ele não tem final Duzentos e pouco Duzentos e pouco A final do carro Não, quando eu vejo aquelas fumaças roxas ali Eu já lembro do eliminador Ai, ai Ó, o carro não tem final Qual que é o próximo agora aqui? É... Ah, tem aqui, ó Esticar só o tesouro Vamos resolver logo essa charada aqui? Tune bem antes de correr Tune bem antes de correr Não é fácil vencer Eu acho que a gente tem que tunar um Ford Escort E correr em uma corrida de estrada E vencer Acertou, miserável Beleza, eu tô com um carro Agora eu vou procurar uma corrida de velocidade A corrida de velocidade Eu vou nessa aqui pra ver Vamos, vamos nessa aqui Vamos ver se a gente tem que vencer uma corrida pra liberar o... Ou acaso é o tesouro Esse aerofólio é... É muito grande, velho Pra esse carro Esse carro aqui parece ser bom, hein Será que ele não é bom na classe A, não? Bixinha, acelera bem Olha o diferencial Quando ele fica fazendo esse barulho assim E soltando fumaça É que o diferencial Tá escorregando Tá travando muito rápido o diferencial Vai ter que aumentar O diferencial de desaceleração Tem que aumentar pra uns 20% Bora Ai, ai O... O... Eu vi o cara falando Que os meninos que curtem o Zoi Game O nosso parceiro Zoi Tem uns lá que não curtem muito A nossa pegada Porque é muito técnica, né E... E a galera curte mais Uma pegada mais descontraída Mas é verdade Isso é verdade Bora, bora Ele tá muito molão Esse carro, velho Ó Diferencial A gente acha que é o freio, né Que tá travando Mas não é Carrinho bonito Pra época Esse carro aqui é Lindíssimo Porra Muito bom Muito bom Magnífico Magnífico Vamos ver se liberou a charada Olha, é verdade Ah Olha, eu acertei Caraca Tem que vencer uma corrida Ali, ó Ah O muco é fera Na charada Tá debaixo da ponte Rapaz Tá debaixo da ponte Nossa Eu tava embaixo do carro Tava embaixo do carro Aqui, ó Ah Tá aqui, gente Ó Debaixo da ponte Aqui, do lado desse negocinho Aqui Ganhamos aqui O Ford GT40 Top Qual que é o próximo Aqui, velho A gente tem que tirar Uma foto De um Toyota GT86 Ah Lá naquele Naquele mural Lá Que fica na Praia Azul Ah, beleza Eu sei onde é que é GT86, né Fica aqui, ó Perto da casa Perto da moradia Perto da moradia Easy, easy, easy Falta 10 pontos Ó, falta 10 pontos Bora fazer isso aqui, ó Vamos lá Vamos entrar nessa corrida aqui 10 pontos Encontra a equipe Aprova Aqui, ó, gente Compartilhei aqui O Lancer 2006 Com pneu de rali Beleza? Ainda tem que editar o vídeo E postar no YouTube, hein Sério, Rias? É, rapaz Que conversa é essa? Rapaz Eu sou do seu time Eu sou do seu time Você não pode fazer isso comigo, não Vamos lá Vamos lá Nós temos que passar Esses dois caras aqui Tem que passar Esses dois caras Pra onde eu tô indo ali, mano? Opa Obrigado, hein Vamos Opa Vamos lá Vamos, 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 vamos Easy Easy Capaz Tô na broca agora, hein Cadê os metaká, genera? Cadê os metaká? Ganhamos 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 aqui SVJ, pai Você tá entendendo? Ó o Forzaton Aqui, ó Obtém e dirija Um Volkswagen Type 2 Deluxe Obetivemos Obetivemos A Kombi Obetivemos Tira uma foto Da Kombi Vamos lá Vamos tirar a foto Da Kombi Aqui, cara Tiramos a foto Da Kombi Tiramos a foto Conclua um Event Lab Conclua um Event Lab Com a Kombi Cadê? Qualquer Event Lab Aqui, né? Em alta Vai Tem aqui, ó Tem aqui, ó Qualquer uma aqui Que tem a Kombi Aqui no Event Lab Vamos Vamos essa aqui Vai Vai, vai, vai Pô, não precisa ser Aquele Event Lab De meia hora Né, cara? É, um Event Lab É uma volta Aqui Nó, véi Sem Tunagem É urso, né? Sem Tunagem É urso, né? Podia ter pego Um Tunagem Pelo menos, né? Pra fazer isso aqui Vai lá Vai lá Nova McLaren Tá A nova McLaren Tá igual Forge GT Ih, rapaz Aí é top Um carro bonito É a WD Ou Ô, boi É a WD Ou R A WD Aí, ó É, ela Eu imaginei Que não dava Pra fazer ela R WD Ah, beleza Tá top Nossa, mano Tem como fechar A capota dela, né? Eu não gosto De carro com É... Carro com capota É capota o nome Daquilo lá, né? Em cima do carro Eu não curto, não Vamos lá Deve dar, né? Ei, subir essa ladeira aqui Vai ser ossada Subir essa ladeira aqui Vai ser ossada Morreu 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 Do... Dependendo da batida Capota, Dan Vai se dar Engraçado, né? Pera aí, viu, Dan Aí, ó Fizemos um Event Lab Aqui, ó Fizemos um Event Lab Nossa, que bom Que ela vai ser top, cara Agora é o que? Venço uma corrida De cross country Classe B Ah, vamos ter que fazer Uma turnagem classe B dela Bora lá, então O Carneiro tá falando Que o evento aqui Do Event Lab Conta, né? Então vamos fazer Esse evento aqui, então Ele tá falando Que conta Solo Vamos lá Vamos lá Não, senhor, Carneiro Você falou que conta Então já era Bora Bora, Kombi Tá compartilhada A turnagem, hein? Não, não Vou compartilhar Depois da corrida Quer dizer Na terra Anda bem, hein? Na terra Anda bem Ó É engraçado Mas quando esse pneu Aqui vai no assalto Meu Deus Você riu, ó Vamos, vamos Bora, bora, bora Nossa, bichinho É boa na cross Classe B, oi Ué Tá virando igual Um avião Ó Aí Tá igual O cometa Harley É doido Caraca Beleza Beleza Contou Deu certo mesmo É só fazer É só fazer Ventilab e vai Ah, tá Concluímos Aqui, ó Eu só não fiz As corridão Lá nesse de drift Que eu não peguei Esse carro ainda, velho Depois eu vou pegar Esse carro Terminamos Agora a gente vai Esperar O próximo update Que vai chegar Dia 28 Não esqueça Se comprar Overclock Me marca no Instagram Comenta no No YouTube Aí Pra mim saber, né Pelo menos Vamos